Vamos agora falar do jogo entre Fluminense e Goiás. As imagens aí na sua tela do que aconteceu ontem lá no Maracanã. Teve um pênalti logo no início do jogo, em cima do Wellington. Aí o Sornosa bateu e o goleiro do Goiás, o Marcelo Rangel, acabou fazendo a defesa. Naquele momento se esperava até que o Goiás fosse segurar um empate, que seria um combustível a mais para o Goiás segurar. Mas o Fluminense seguiu pressionando. Olha essa outra chance, o Wellington isolou a bola. É uma chance do Goiás no primeiro tempo, só que aí o juiz nesse lance marcou o impedimento. No início do segundo tempo, cruzamento na área e o gol. Primeiro gol do jogo marcado pelo Henrique, o Henrique zagueiro. Depois, cobrança de escanteio, isso aos 12 e aos 16 minutos. E o Nogueira fez o segundo gol. E esse aí foi o terceiro. O Pedro pegou o rebote e fez o terceiro gol. É 3 a 0, vitória do Fluminense. Fluminense classificado para a próxima fase e o Goiás eliminado. Eu considero que essa eliminação foi normal. O Fluminense tem um melhor time do que o Goiás. Mas dava para o Goiás ter segurado um pouquinho mais aquele 0 a 0. O Fluminense tem um melhor time do que o Goiás ter segurado um pouco mais aquele momento. Obrigado.